Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu aqui, Mariane Pivo, em mais um vídeo e um vídeo de hoje que eu vou gravar é um vídeo que eu achei, é um assunto que eu achei muito interessante que eu peguei essas perguntas de uma rede social na internet e fala sobre 15, quer dizer, na verdade é 15 perguntas fashion então, a primeira, quem gosta desse tipo de vídeo vai gostar do assunto e eu indico para vocês fazerem também esse vídeo que eu acho bastante legal, tá bom? então vamos lá, a primeira pergunta é uma peça ou duas peças de roupas indispensáveis? Indispensável bom, uma peça de roupa indispensável, calça jeans, que eu gosto muito uma blusinha básica, branca ou preta, para ir por baixo de alguma outra blusa mais estilosa e é isso, eu gosto muito de calça jeans e blusinha assim, básica, seja de manga comprida ou manga curta a segunda pergunta é qual a pior gafe da moda? gente, qual a pior gafe da moda? tem várias eu acho que é misturar muitas as cores de roupa é, ficar, assim, como é que se fala a palavra? muita comunicação e eu acho, assim, que você jamais deve usar calça marcando alguma coisa seja, dependendo do corpo da pessoa então, dependendo da roupa que você usa, você tem que ver bem porque tem muita gafe por aí então tem várias então essa que eu falei é uma das que eu acho que é a pior gafe de moda terceira as cores que mais visto preto rosa e preto como vocês estão vendo no vídeo eu gosto muito da cor vinho o bordô eu acho linda a cor essa cor bordô, que é a vinho que é mais branco branco e preto e é isso amarelo eu gosto, às vezes rosa assim, só rosa às vezes não sou tão, tão muito chegada em rosa, assim quarta pergunta as cores que menos uso eu não gosto da cor laranja não sou chegada em cor laranja ah, eu esqueci também da pergunta anterior eu gosto muito do cinza gosto bastante de cinza e gosto muito da cor marrom ou do caramelo agora, pra pergunta as cores que menos uso eu não gosto muito de tom pastel essas cores que falam que é tom pastel laranja não gosto muito de laranja roxo não gosto de roxo e aquelas cores neon cores de roupa neon muito forte também não não gosto e verde não sou muito chegada naquela cor verde clara não gosto muito quinta pergunta um acessório que te deixa estilosa hum eu gosto muito de pulseira na verdade, dois acessórios eu gosto muito de pulseiras e aqueles maxi colar que eu acho que é muito estiloso sexta pergunta quais ou qual ou quais estilos de sapato mais gosta eu gosto muito de bota bota cano curto bico fino que pra usar no inverno então bota pra mim é indispensável eu gosto muito de bota se eu pudesse eu comprava várias e então mas eu gosto muito de bota cano curto e não salto não muito baixo então bota gosto de sandália também né mas pra usar no no verão dependendo da da sandália e e é isso o que eu mais gosto mesmo de usar no inverno que eu acho que deixa muito estiloso é bota vamos para outra pergunta você segue a moda a risca? não não sigo a moda a risca eu gosto de fazer a minha moda é então não fico comprando coisas assim que ah só porque tá na moda é porque tem que usar nunca fui disso então eu gosto de comprar aquilo que que me agrada e que eu sei que vai me deixar estilosa e vai me vestir bem mas eu não sou essa pessoa de ficar seguindo moda a risca não oitava pergunta qual roupa favorita qual roupa favorita do momento ou quais roupa favorita do momento é calça de couro aquelas bem estilosa e isso é de meia uma pergunta meio complicada e camisa essas camisas camisa né estilosa assim feminina também gosto bastante bom vamos continuar nona qual qual a moda que você não gosta ou não aderiu eu não gosto muito de calças listrada nem aqueles blazers blazer listrado e e e e muito assim é roupas de veludo depende do veludo eu não gosto daquela coisa muito muito brilhosa então eu não gosto muito de listrado é décima pergunta uma moda que você não gosta quer dizer não é uma moda que você não gostava mas depois que experimentou gostou eu não era muito chegada em em bode e cropped aí depois que eu vi que ficou bem em mim e tem bode bonito tem cropped bonito porque tem uns cropped que só Deus na causa então assim eu gostei bastante lógico cropped é mais pra usar no no verão ou dependendo do modelo do cropped você usando um um terninho por cima um blazer assim fica bonito dependendo da da roupa que você for colocar e bode é assim eu eu só tenho dois bode parece eu gosto bastante de bode valoriza bastante meu corpo e eu eu não gostava e depois que eu comecei eu experimentei eu comecei a gostar bastante de usar body agora ah da outra pergunta que cadê qual a roupa favorita do momento ou quais eu gosto também muito de blazer eu acho que o blazer deixa uma mulher super estilosa é bem bonita chique e eu gosto muito blazer escuro seja preto ou outra cor assim escura ou um blazer claro de cor clara também eu acho bonito branco preto essa cor vinho que eu gosto eu acho bem bonito o blazer agora vamos para a décima primeira pergunta qual o seu estilo preferido o meu estilo preferido é aquele estilo meio rocker rocker romântico rocker feminino acessem o google e imagens vocês colocam lá modelos de roupa de rocker feminino estilos rocker feminino ou rocker romântico eu acho super estiloso eu gosto muito de usar saia dependendo do modelo da saia com meia calça e bota e eu gosto muito de vestido também dependendo do vestido usar ele com uma jaqueta de couro por cima e vestido por baixo e uma meia calça e bota eu acho que fica super estiloso então eu sempre vou vejo assim os manequins das lojas as vezes eu mesmo monto o meu estilo e eu procuro buscar aquilo para mim do que eu vejo então o meu estilo preferido é um estilo rocker feminino eu acho muito bacana muito estiloso décima segunda você usa muito salto as vezes não sou de usar salto todos os dias eu não tenho paciência para usar salto todos os dias principalmente as vezes se eu tiver com muita pressa o salto me incomoda bom décima terceira você costuma combinar a maquiagem com a roupa às vezes não é sempre mas se eu estou com uma maquiagem mais escura nos olhos eu uso um batom mais claro um batom nude que se não fica muita informação no rosto mas eu não sou muito de ficar usando ou às vezes eu combino mais é o batom com a roupa mas eu não sou de de ficar combinando sempre assim maquiagem com roupa não décima quarta qual sua musa ou musas inspiradoras bom uma atriz brasileira que eu gosto bastante é a Marina Rui Barbosa eu gosto muito da Cleo Pires e Giovanna Antonelli que eu acho que também é super estilosa é isso mesmo Marina Rui Barbosa a Cleo Pires e a Giovanna Antonelli então essas são minhas musas inspiradoras e internacional é a Selena Gomes e que mais Selena que eu gosto bastante qual outra que eu não estou lembrando que eu acho bem estilosa tá difícil de lembrar bom tem a Selena Gomes tem eu esqueci o nome daquela cantora pessoal ah deixa pra lá não dá pra me lembrar agora não décima quinta pergunta você é ousada nas roupas ou com a moda sim às vezes eu gosto muito de ser ousada com as roupas sim então às vezes eu gosto de usar aquela roupa aquele estilo diferente pra ficar diferente ser não não é que eu queira chamar a atenção das pessoas é que eu gosto pra mim mesmo pra mim me sentir bem então eu gosto de ser ousada às vezes às vezes sim bom então foram isso pessoal as 15 perguntas fashion tá eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo meu não esqueçam de se inscrever aí embaixo quem não for inscrito dá o joinha de vocês no meu vídeo tá bom é ativar o sininho depois que se inscrever pra receber os próximos vídeos ok e é isso aí eu gosto desses tipos de vídeos de perguntas né eu sempre tô eu sempre assisto vídeos de outras blogueiras sobre essas esses esses vídeos de às vezes trava a palavra esses vídeos de perguntas tá então é isso aí um beijo de Mariane Piva fiquem com Deus tenham uma ótima semana e tchau tchau tchau